Acha que Jesus foi inventado pelo Império Romano? Achou errado, otário! Seguinte, galera, tô levando o Au Auzinho pra passear aqui. Olha ali, ó, a Lili. Olha ali, a Lili. Beleza? Bom, eu acho que apareceu na câmera aí. Então, tô levando a Lili pra passear aqui, rapidão, antes de trabalhar. E eu vi um vídeo hoje de manhã do Antônio Miranda. Mais uma vez, né, falando aquelas nóias dele a respeito do Império Romano ter criado Jesus, tá? O vídeo, na verdade, ele vai falar um pouco a respeito de alguns anacronismos que ele comete, né? Misturando o Velho Testamento com o Novo Testamento. Mas isso aí, qualquer pastorzinho aí de Universal consegue responder, beleza? A minha questão... Olha ali, olha ali, olha ali, ó. A minha questão é mais esse lance da nóia dele de falar que Jesus não existiu e que foi o Império Romano que criou Jesus. Vamos parar pra analisar esse pensamento dele? Porque é o seguinte... Pera aí, deixa eu ficar pra cá, por causa do sol. Vamos parar pra pensar numa coisa. Seguinte, imagina que você é um palestino lá, né? Um, sei lá, um... Ah, eu vou ter que ir pra lá porque a cachorra vai ficar aqui no meu pé e ela não vai andar. Tá, vamos voltar. Tá fazendo uma obra ali, eu não quero pegar o barulho da obra. Bom, imagina que você é um hebreu lá no século I, né, tal. E os romanos vieram, destruíram o templo, destruíram Jerusalém, a cidade onde seus ancestrais construíram. E aí, pra apaziguar vocês, cara, vocês hebreus, eles criam um personagem, um personagem, infiltra ali, esse personagem, ele vai pregar amor, vai pregar perdão, tudo, pra acalmar os hebreus. Beleza? Aí, olha só que nóia. Tá, aí ninguém viu esse cara, ninguém viu esse cara. E aí, os caras que estão espalhando essa fake news, entre aspas, né, essa fanfic do Jesus aí que... Paz e amor, tal, que Roma criou pra apaziguar os hebreus. Essa galera que tá espalhando essa fanfic, elas são mortas pelo Império Romano, tá ligado? Porque o maior... Aí o cara, cara, sabe, não para em pé, velho, não para em pé. O Paulo de Tarso, né, que seria o maior aí, fazedor de fanfic, segundo eles, foi decapitado pelo Império que criou a fanfic que ele tá espalhando. Tá ligado, cara? Não faz o menor sentido, velho. Tá ligado? Não faz o menor sentido, sabe? É questão de vocês usarem o neurônio aí de vocês, cara. E aí, mais uma vez, cara, a academia de história, consenso acadêmico, que Jesus existiu, cara. Ponto final. Aí tem que eu, cristão, um cara cristão, defender a academia para os ateus, cara. Os ateus que se glorificam, falam assim, nossa, nós estudamos, nós somos mais inteligentes que os cristãos. E aí, tem que eu vir aqui falar que a academia não é dominada pelos marxistas, cara. Professor, ele colocou o seguinte, vou colocar a palavra dele aí que vai ficar melhor, peraí. Ó, a academia marxista já dominou o planeta, eu provei aqui com provas. Eu usei os próprios marxistas confessando que eles tomaram as universidades. Marxistas, cara, tá ligado? Aí tem um professor doidão aí que fala que a academia é dominada pelos marxistas, cara. Sabe? E aí vocês estão aí pagando o mico, cara, sinto muito, sabe? Vocês estão pagando o mico. Beleza, galera? Só para responder aqui, então, essa fanfic aí do Jesus ter sido inventado pelo Império Romano. E aí, velho? Tá ligado? Usa a cabeça de vocês aí, cara, tá ligado? Vocês não se glorificam tanto de serem inteligentes? Pô, né? Usa aí o neurônio aí, tá? Valeu? Hashtag, perdei isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.